O que significa cair na fitina de homens maus? Muitas mulheres caíram na fitina do homem por causa da sua beleza. Algumas mulheres caíram na fitina do homem por causa da sua riqueza. Algumas mulheres caíram na fitina do homem por causa do seu estatuto ou sua família. E poucas são essas mulheres que procuram no homem selecionar o comportamento religioso. A partir daí eles descobriram que o homem que eles se enganaram, pensando que era um bom homem, não passa de alguém que injustiça elas todos os dias, todas as noites. Algumas vezes até, algumas mulheres que aceitaram o homem casar a sua segunda mulher e tornaram-se vítimas da injustiça desse homem. Esse homem passou a dar mais prioridade à primeira mulher ou deu mais prioridade à segunda mulher em relação à outra. E aí vem essas mulheres condenando uma prática que o islam já instituiu. Condenam, por exemplo, a poligamia e condenam também a existência de homens muçulmanos bons. Começam a pensar que não existem bons homens muçulmanos. Era importante para que essas mulheres soubessem, antes, que elas devem saber que o islam distancia-se de todo homem que trata mal a sua mulher. Distancia-se de todo homem que trata mal a sua família. E a primeira pessoa que eles encontram contra eles é o mensageiro de Allah, O mensageiro de Allah, Muhammad, é a primeira pessoa que eles encontram contra eles, todos, aqueles que tratam mal as suas mulheres. O homem, provavelmente, Allah subhanahu wa ta'ala, o concedeu uma natureza autoritária. Quando ele tem dinheiro, piora. Quando ele consome bebidas alcoólicas, piora. Quando ele tem poder, piora. Ultimamente, os nossos jovens, os nossos homens, consomem droga. E aí piora muito mais. Piora maltratar a família. Piora tratar mal aquela que é a mais fraca de casa, que é a mulher. Por isso que consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad, Hadith de Sayyidina Abu Huraira, Radiallahu ta'ala, Anhu wa Arda. E este Hadith, Alhamdulillah, é um Hadith autêntico. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse Allahumma, oh Allah, inni uharri juhaqqa azdaifayn. Oh Allah, eu serei implacável. Eu não serei tolerante contra todo aquele que viola direitos de duas pessoas fracas. Existem duas pessoas fracas. E todo aquele que violar os direitos dessas pessoas, eu não irei perdoá-lo. Não serei bom para com ele. Allahumma, fazendo Allah como testemunha. Allahumma, oh Allah, inni uharri juhaqqa azdaifayn. Oh Allah, faço a ti testemunha. Que eu não irei tolerar, no meu povo muçulmano, pessoas que violam direitos de duas pessoas fracas, frágeis. Primeiro, Aliatim. Aliatim, aquele que perdeu sua mãe, perdeu seu pai. Não sabe quem lhe ampara, não sabe provavelmente quem lhe possa lhe dar amor. Provavelmente encontra pessoas que lhe insultam. Lhe dão carolos todos os dias na cabeça. Então, essa pessoa é fraca, não tem com quem queixar, não tem pai que lhe ampara. Esse é um fraco. Aquele que violar direitos de um órfão, por mais que ele faça o quê? Não encontra no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alguma piedade para com ele. E a segunda pessoa, a mulher, al-mar'a. A mulher, aquele que violar direitos de uma mulher, por mais que você seja o quê? Por mais que você seja alguém que se considera halissuna. Enquanto você é mau, enquanto você trata, enquanto você maltrata, a mulher, a mais próxima de ti, dentre todas as pessoas que existem no mundo, a mais próxima de ti é a tua mulher. Se você não consegue ser bom homem para com a tua mulher, você não encontra posição no islam para você ser bom homem. O primeiro bom homem começa de casa. Infelizmente as nossas mulheres hoje, esquecem de mim, infelizmente as nossas mulheres hoje se iludem com algumas maneiras, comportamentos enganatórios. Algumas vezes, talvez por causa da atenção, por causa de dar flor, talvez por causa de alguma coisa. Consideram esse homem carinhoso, atencioso. Consideram esse homem, mashallah, homem do jane. Por uma coisa de mentira. E eles nunca vão. Hoje tem esse homem. E descobriram que esse homem tem tantas fragilidades no din, que eles nunca sabiam antes. Por quê? Eles tentaram ser cegas. Forçaram-se a ser cegas antes. Sabiam. Podiam encontrar muitas falhas. Hoje, esse homem bebe. Hoje, esse homem nem faz sua lata. Hoje, esse homem droga-se. Hoje, esse homem nem o Coran sabe ler. É o que lhe maltrata todos os dias. Por isso também consta. No livro do imã Mãe Al-Bukhar, Rahmahullah Ta'ala, Hadith de Sayyidina, Maqal bin Yasar, Radiallahu Ta'ala, Anhu wa Arda, O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse Mãe min abidin. Escutar, bai. Mãe min abidin. Yastar'ihillahu ra'ia. Não existe algum servo Que Allah lhe conferir alguma autoridade. E a primeira autoridade para com a sua família. Mãe min abidin. Não existe um servo Yastar'ihillahu Allah. Allah lhe considera o papel de chefe da família. Não é isso? Allah lhe concede o papel de ser pai. Alguém que é encarregado de uma família. Yamutu yawma yamutu. E você vir morrer, Qualquer dia que você morrer, Wahu agashun liraiyatihi. Enquanto ele torturou, Tratou mal a sua família, Haramallahu alaihi iljanna. Allah irá proibir ele entrar no janna. Vou repetir. Mã min abidin. Não existe um servo. Eu, qualquer um, Yastar'ihillahu Allah. Que Allah irá lhe conferir alguma autoridade sobre alguém. Allah te conferiu autoridade sobre uma mulher. Allah te conferiu autoridade sobre filho. Yamutu yawma yamutu. E você vira morrer um dia desses. Wahu agashun. Enquanto você é mau, doloroso, grosso, injusto. Não te importas com a justiça dentro da tua casa. Ilha, senão que haramallahu alaihi iljanna. Allah irá proibir você entrar no janna. Você pode ser hoje autoritário. Bate. Você pode hoje usar tua força. Sim. Injustamente sim. Você encontrou uma ser fraca dentro de ti. Sim. Allah te conferiu forças. Sim. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vocês não sejam muçulmanos dentre esses. Que usam autoridade para maltratar, para pisar os mais fracos. Muçulmano é proibido fazer parte deles. Repetindo o hadith. A pior forma de você exercer uma autoridade, al-hutama, é de forma mais grosseira, mais autoritária. Fala ta'kumu minhum. Não sejam vocês que façam isso, muçulmanos. Infelizmente existem maus muçulmanos que fazem isso. Infelizmente existem pessoas que usam poder como forma de rebaixar os outros. Meus queridos e amados irmãos, homens em particular. Todo muçulmano sabe que o casamento no Islam, a mulher no Islam, faz parte dentre os sinais de Allah. A mulher no Islam, o homem no Islam, o casamento, é sinal de Allah. Quando Allah diz no Sagrado Al-Qur'an, Wamin ayatihi, dentre os sinais da grandiosidade de Allah. Da grandeza de Allah. Do poder de Allah. Ankhala kalakum. É dele ter criado para vocês, vossas mulheres. É sinal de Allah. Da grandiosidade de Allah. É para você usar para Allah. O nosso propósito, por isso nós dizemos no Islam, o casamento é um reino. E o rei é o homem. E a rainha é a mulher. É um reino estabelecido pela causa da fé, de din. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Um casamento que não é estabelecido na forma... Hoje estou a falar provavelmente para pessoas que não querem ouvir. Porque hoje realmente o que interessa é o dinheiro, não é o din. Estatuto da pessoa não é o din. E tantas outras coisas fora de din. Mas no Islam, infelizmente, fazem isso em nome do Islam. E no fim, somos nós que divorciamos todos os dias. Temos problemas familiares todos os dias. Problemas que se profeta ouvisse. Problemas que são levantados. Eu não sei o que ele faria para nós. Não sei se nos chamaria de muçulmanos. Problema que você é chamado para resolver de teu filho. Problema que você é chamado para resolver de tua mulher. Dentro de casa. Se os companheiros de Rasulullah ouvissem o motivo desse problema. Nós não seríamos muçulmanos hoje orgulhosos de serem muçulmanos. Por isso que o Islam instituiu o casamento como forma do quê? Como forma do quê? Uma forma de se adorar a Allah. O princípio é de se adorar a Allah. Por isso que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ordenou, orientou, recomendou aos homens na posição mais alta que existe nesse dunia. No dia mais importante que existe nesse dunia. No local onde Allah remove ou retira do fogo do inferno milhões de servos que eram condenados do fogo do inferno. Nesse dia é dia de Arafat. Exatamente no dia de Arafat, hadith de Jabir ibn Abdillah, hadith que consta no livro de Imam Muslim, rahmahullah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Itaqillah, 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 temawallah, finnissah, no vosso trato para com as mulheres. Itaqillah, tema Allah o que você faz com a tua mulher. Itaqillah, você que é casado. Itaqillah, tema Allah como você trata a sua mulher. Fa'innakum, vocês merecem ter esse taqwa, achastu muhunna, porque vocês tomaram eles de amânillah. Por um pacto com Allah. Oh Allah, eu tomo essa sua serva e irei tratar ele até a ti de forma honrosa. É um pacto que você tem com Allah, não é um pacto que você tem com o shaitan. Você não tem pacto com o dinheiro, você não tem pacto com o estatuto. Você não tem pacto, você tem pacto com Allah. Fa'innakum achastu muhunna bi'amani Allah. Vocês tomaram eles por causa do pacto de Allah. Wastahlaltum furujahunna bi'kalimatillah. E ela tornou-se halal para ti dormir na tua cama, por causa da palavra de Allah. Então, tema Allah daquilo que você faz com aquilo que você comprometeu-se com Ele. E taqwa Allah, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi também é autêntico, alhamdulillah. É hadithi de seyyidina abdillahi, abdillahi ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhuma wa aradahuma. Hadithi foi narrado por imam Ahmad ibn Hanbal. Hadithi foi narrado por imam al-Nasai. E por outros narradores de hadithi, alhamdulillah, hadithi é autêntico. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse Innal muqsitina indallah Certamente que aqueles que são justiceiros perante Allah Ala manabir min nur No dia do juízo final, eles estarão honrados Quer dizer, nos púlpitos de brilho, de luz Ala yamini rahman No lado direito do misericordioso Irão merecer esse púlpito Um púlpito, um mimbar Que vocês irão tomar no dia de Qiyama Por causa de ser justiceiro Irão estar no lado direito de Allah Wa kilta yadini rahman Yadaihi rahman Allahu subhanahu wa ta'ala Neste hadith, o mensageiro de Allah Quando explicou quem são os justiceiros Al-Ladina e Adiluna São aqueles que fazem justiça Fi hukumihim Nos seus critérios Você ser justiceiro No seu critério Wa ahlihim Com a tua mulher Primeiro No seu critério Segundo Justiceiro Com a sua própria mulher Com a sua própria família É onde você faz mais injustiça Você quer ser justiceiro Aqui dentro da mesquita Quer que os muçulmanos Te chamem um bom muçulmano Enquanto dentro Você é mau muçulmano Dentro da tua casa Innal muqsitin Ala manabir min nur Ala yaminir rahman Wa kilta yadaihi yamin Al-Ladina yaksituna Al-Ladina yadiluna Fi hukumihim Wa ahlihim Wa ma wallu São aqueles que são justiceiros Nos seus critérios Com a sua mulher Não é você porque casou duas Porque casou três Isso não começou hoje Os companheiros de Rasulullah Como vos disse Não conheço um Que não tinha duas mulheres Ou três Não conheço um companheiro De Rasulullah Que só viveu com uma mulher Não conheço Um E nunca teve esse problema Porque eles seguiam A charia do mensageiro De Allah Wa ma wallu E aqueles que estão Sobre a vossa responsabilidade Pessoas pequenas Seja justiceiro Nós somos justiceiros Com grandes Para mostrar E com os pequenos Pisamos Não é isso Fazemos justiça Por exemplo Com pessoas importantes Com um trabalhador simples Uma pessoa que nós Sabemos que pagamos mal Né Esse não merece justiça Marcamos falta De qualquer maneira Descontamos salário De qualquer Fazemos tudo De qualquer Você não há de ganhar Por fazer justiça Com quem? Com pequenos Pessoas fracas É onde existe justiça E nós não Queremos Mostrar boa imagem Nos muçulmanos Que eu sou bom muçulmano E em casa E em casa trata mal Pessoas fracas Então o trabalhador É um homem fraco E esse que você faz Injustiça com ele E aqui você quer Justiça de Allah Para contigo Allah Não irá fazer Nenhuma coisa Para um servo Que injustiça Um servo menor que ele Jamais Você pode fazer Para grande Porque para grande Quando você faz Porque você quer Suhura Tem o objetivo Que não tem a ver Com Allah Quando você baba Um homem importante Não é isso? Quer mostrar? Não é por Allah Isso aí Você está a fazer Para te mostrar A comunidade Dizeria salama Aquele irmão Mas você ganha Quando faz com um pequeno Que não te dá nada Não perdes nada Nem nada Seja justiceiro com ele Comece Não comece Pague bem Pela justiça E aqueles que estão Pequenos Abaixo deles Por isso que vos recomendo Meus queridos e amados irmãos A sermos primeiro Justiceiro Dentro de casa Para sermos bons Muçulmanos Precisamos de estar Dentro de casa E dentro de casa Se você não conseguir Ser bom muçulmano Dentro de casa O profeta Muhammad Sallallahu alaihi Sallam Disse Para nós O laik A esses que dentro de casa Não são bons No islam Não são os vossos melhores Eles não são os vossos melhores homens Vossos melhores maridos Vocês não querem ser bons maridos Perante o islam Então vamos casar pais Também tem culpa nisso Entregam filhas Só por dinheiro Por estatuto Hoje ninguém quer pobrezinho Como Musayi Sa'id ibn Musayi Sa'id ibn Musayi Como vos disse Negou Khalifa Casar com a filha dele Os seguidores De Rasulullah Não é isso? Negou um Khalifa Casar com a filha dele Khalifa Foi preso Por causa disso Você vai rejeitar um Khalifa Casar com a tua filha Disse sim Não quero ele casar com a minha filha E foi dar a filha dele Quem? Quem? Um aluno dele Alguém que acompanhava aulas dele Faleceu-lhe a mulher E ele ficou sem mulher Mas saí de Ben Musayi Perguntou a ele Não te vejo nas aulas Disse Minha mulher morreu Já tens outra Disse Quem vai me dar Eu pobrezinho Uma mulher Disse Eu vou te casar Minha filha Aquela que o Khalifa queria Sim Essa mesmo é para ti Está imaginando Quem é essa que o Khalifa queria A gente queria uma qualquer assim Era uma bonita mesmo Mas ele Deu a quem? Uma pessoa que tinha DIN E ele aprendeu o DIN Através de quem? Da filha de Saeed Ibn Musayi Que Allah Nos faça nós vivermos no DIN E na base de DIN Wassalamualaikum